Música Essa é a história triste, porque eu saí e esse meu cumpadre me levou, me viu jogando, falou, vamos para Brasília, quando você ganha aqui? Fizemos as contas, ele falou, não, lá você ganha mais, vai ganhar mais. Vou botar você em uma companhia, a companhia tem um time, você vai jogar e lá você vai ganhar mais. Mas quando chegou lá, ele falou, mas você tem, quando chegou lá, você tem que trabalhar de servente pedreiro. Eu trabalhei fazendo na Câmara dos Deputados, Senado e aquele prédio de 22 andares. Mas o servente de pedreiro no Brasil é diferente, porque aqui você pegava o tijolo, botava lá, lá não. Lá é o seguinte, descia o caminhão, tinha 20 betorneiras, tinha 50 serventes, como é que era? Eles faziam a armação e tinha os jirico, era um carretão grande com as rodas de carroça. Então tinha 30, 40 serventes que a betorneira jogava o cimento ali, já mudou hoje também. E o servente saia correndo, subia as rampas, subia a primeira rampa, depois subia a segunda, quando fazia a terceira, subia a primeira, segunda e terceira. E eu perdi muitos quilos naquele troço lá. Mas aí quando começou a jogar futebol, eles me botaram para treinar, eu fiz os gols, já foi afrouxando mais a coisa. Então fui para Brasília para jogar, mas tive que enfrentar primeiro essa situação de servente de pedreiro. Mas eu não parei de mandar o dinheiro para minha mãe.